E aí meus queridos, Rodrigo de Lara aqui mais uma vez, rapaz, foi ruim a gente gravar esse vídeo aqui porque a gente estava rapando Alexandre demais, e minha sogra correndo pra lá e pra cá e eu ia morrer pra matar, não entendeu nada Mas é o seguinte, estou passando aqui pra avisar vocês que a minha apostila volume 4 já está disponível, valeu? São 40 músicas no quadradinho, e foi uma novidade, dessa vez vem com 200 acordes Vale lembrar que eu já tenho a volume 1, volume 2 e volume 3 Ao todo são 235 músicas divididas aí entre 4 volumes, valeu? A volume 1, 2 e 3, vocês já sabem que vem com link com vídeo que particularmente eu gosto porque se você tem dúvida de alguma música, você clica no link que tem em cima da música cifrada e tira a sua dúvida, agora volume 4 vem com o desenho dos acordes Muito obrigado, agradeço a todos vocês aí que se inscrevem a todo momento e minha cabeça esfumindo aí da parada Muito obrigado, vamos que vamos Os interessados da minha pochila, pode chamar nesse número aqui, ó Valeu? Vamos, né? O VENIRE PANGALEJANDO E olha aqui também, ó, nossa artista! E a velhinha tá aí, tirando o... Pra quê? De primeira lenda, você conhece o Rodrigo de Lara? Exatamente, foi ele que elaborou e vocês não podem perder essa oportunidade Obrigado! Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?